Nós vivemos em depravação total, todas as esferas da nossa humanidade estão maculadas pelo pecado, todas as esferas da nossa humanidade são escravizadas ao pecado. O homem nasce mal, totalmente depravado, precisando de um substituto, alguém sem pecado. Deus deu seu único filho, comprando seus eleitos, favor e merecido, sacrifício perfeito. Você quer pagar, mas não é possível, já está pago, a graça é irresistível. Na cruz do calvário já foi consumado, não há o que faça para ser agraciado, mas o legalismo traz um fardo pesado demais, a graça alivia e nos devolve a paz. Não é sobre nós, Cristo é o protagonista, de joelhos todo cristão é calvinista. Senhor Deus, nós só podemos celebrar o teu nome, porque por pura graça, o Senhor suscitou fé em nosso coração e nos levou a descansar em Jesus e tão somente nele. Na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Desenvolvemos a salvação pela tua mão, modergismo em ação, santificação. Somos tuas ovelhas, a glória é de Cristo, tu nos predestinaste para sermos teus filhos. E na perseverança dos santos podemos confiar, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto